E novamente aqui com essa dupla maravilhosa, Victor e Léo, lançando um clipe, vai perdoando, pela primeira vez na Ópera de Arame, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Melhor agora. Tudo bom, Victor? Tudo ótimo. O que vocês estão achando desse lugar maravilhoso aqui? Maravilhoso. Que inspirador, como te ensinou. É, um lugar maravilhoso. Eu não vi tudo ainda, não. Vamos falar um pouquinho da turnê aí, irmãos? Acima de tudo, a gente está em Curitiba, né? E a gente realmente adora estar aqui. É uma cidade onde tudo funciona, é uma cidade de exemplo. E aonde tudo funciona, as pessoas é que funcionam bem, não é verdade? Então tudo aqui funciona muito bem. Nossa equipe adora, nós adoramos estar aqui, é óbvio. A Ópera de Arame é um lugar histórico e é uma honra para a gente, né? Vamos viver essa experiência. Podemos falar um pouquinho do clipe e da turnê? Claro, essa é a terceira música de trabalho desse álbum, Irmãos, mais recente, gravado, gravado em São Paulo. Vai me perdoando, é a música da Paulinha Gonçalves, que é uma querida compositora e amiga, uma cantora excelente também, de Uberlândia. E o clipe foi gravado junto com o Vitor Freitas e o Felipe, que participaram do DVD, Irmãos, uma dupla de gêmeos. São queridos amigos também, super talentosos, confiram no YouTube, se delicia com a emoção, porque está sobrando ali. O que o público pode esperar desse grande show de vocês hoje? Eu acho que não sei. Porque tudo acontece tão na hora, não é? O show, sempre que você pensa que ele vai ser ótimo, ele pode ser muito melhor na hora. Aqui em Curitiba, em geral, é assim. Se a gente dissesse, ah, pode esperar emoção, energia, é sempre mais que isso. Então, eu acho que pode esperar o melhor da gente. É para isso que a gente está aqui. E para encerrar, vocês têm mais de 20 anos de carreira. Se chegaram muito longe, assim, chegaram onde vocês pensaram que estariam ou foi muito além? Vou dizer, a sua pergunta é muito boa. Eu acho que a cada dia que passa, os objetivos, as metas, as intenções, se renovam. Eu acho que esse é o segredo. Então, a gente nunca vai estar satisfeito. Até porque o dia que a gente falar assim, não, agora chegou, a gente vai parar de aprender, a gente vai andar para trás. A gente tem que estar sempre buscando novos desafios, sempre com olhos abertos para o aprendizado, para novas lições, para novas experiências. E essa é a nossa carreira. Não só na carreira, na vida pessoal também. Esse é o segredo. Sempre buscando aprendizado. Muito obrigada a vocês dois, novamente, por me receberem aqui. Espero que vocês aí tenham gostado desses dois aqui, que são sempre um encanto, é uma gentileza estar aqui com eles. Eles são sempre super simpáticos e você fica ligado no Acontece Curitiba. Se emocionar, é hora do show, irmãos, com vocês, Vitor e Léo. Obrigado. 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nesse prazo tô tentando de escrever Mil palavras dentro do povo pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o marco Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh, oh It's where I'm born I'm born It's where 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 I'm born